Bom, a Secretaria da Fazenda divulgou hoje o cálculo para o valor do IPVA em 2014. Para a surpresa dos condutores, o imposto vai ficar 6% menor do que o atual. A redução no IPVA foi causada pelo subsídio do IPI, que impactou também no valor venal dos veículos. A nova tabela apresenta média de redução de 6% em relação à atual. As alíquotas foram mantidas, 1,25% para ônibus, micro-ônibus e caminhões, 2,5% para automóveis 1.0 e motocicletas, 3,45% para caminhonetes e utilitários e 3,75% para os automóveis acima de mil cilindradas. Benefícios ele manteve o mesmo do ano passado, que é benefício da redução de 50% do IPVA para veículos 1.0 e motos até 125 cilindradas, desde que o contribuinte não tenha tido nenhuma multa no exercício anterior e pague o seu licenciamento até a data do vencimento. Para calcular o imposto é bem simples, basta pegar o valor venal do veículo e multiplicar pela alíquota do imposto. A principal alteração para o ano que vem é no calendário de pagamento do imposto. Antes eram observados apenas o último número da placa do veículo. Por exemplo, esta placa aqui, com o final 2, o motorista teria um prazo até o mês seguinte, março, para efetuar o pagamento. Agora serão observados a última dezena da placa. Este número também vai interferir na data de pagamento do IPVA. No caso, final 01, 11, 21, 31 e 41 vão estar pagando numa mesma data em 1º de abril. E o restante das dezenas 51, 61, 71, 81 e 91 vão estar pagando no dia 8 de abril. Então está atento a essa nova mudança e assim vai servir para todos os restantes das finais de placa, da 2, da 1 até a 0.